O presidente da CAPES acredita na teoria do design inteligente. E agora? Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus do canal Criacionista X. E eu vou deixar um aviso pra vocês de que os vídeos agora vão sair nas segundas, quartas e sextas por questões de trabalho também, questão de tempo pra editar o vídeo. Apesar de que a edição é muito pouca, tem que ter tempo pra gravar, pra elaborar o tema ali e fazer algo mais interessante pra vocês. E o meu objetivo inicial, que era colocar uma quantidade razoável de conteúdo no canal, eu atingi porque já tá chegando aí a, acho que 50 vídeos, mais ou menos. E se você for olhar, já tem uma base boa pra você que talvez não saiba nada, pra você que tá chegando agora no canal, ou pra você que quer entender mais sobre o tema. E voltando ao tema central do vídeo, o presidente da CAPES, que é o Benedito Aguiar, ele tem um currículo excelente. Se você for pesquisar sobre ele, os prêmios que ele já ganhou, as áreas que ele já atuou, ele é uma pessoa totalmente capacitada. E eu só vou falar desse tema porque tem muitos evolucionistas que chegam falando que ah, olha só, eles tão querendo impor a religião acima da ciência. E como num dos vídeos anteriores eu falei, se você acredita que a teoria do design inteligente não é ciência, você vai ter que invalidar vários outros estudos, como arqueologia, como aquelas pessoas que procuram descobrir se há vida inteligente fora da Terra. As pessoas que procuram saber se um crime, ele foi causado por coisas naturais, por causas naturais, ou se foi uma pessoa que provocou aquele crime de forma intencional. Se você for ver, várias profissões usam os mesmos princípios que nós utilizamos pra descobrir se a vida tem um design inteligente ou não. Então se você acha que essa pessoa é anticientífica, isso mostra, na verdade, uma ignorância da sua parte de invalidar algo simplesmente porque você não concorda, não quer acreditar baseado na sua fé, na teoria da evolução. Porque se você for ver, essas pessoas que criticam tanto ele, não tem muitas vezes um currículo que não chega nem perto ao currículo dessa pessoa que tá ali ocupando esse cargo por mérito dele, porque ele tem um histórico muito bom e ele vai tá aí decidindo questões relacionadas ao ensino. Ele vai tá decidindo aí questões relacionadas tanto ao ensino superior como cursos que vão sair por simplesmente ter nota baixa e outras coisas. Você pode pesquisar melhor a função da CAPES. Mas o que importa é que ele é sim capacitado. E você não tem argumento pra dizer que é questão religiosa ele acreditar na teoria do design inteligente. Porque a teoria do design inteligente tem bases sólidas na ciência, sim. Diferente da teoria da evolução que parece mais ser um dogma, uma forma de fé. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like se você gostou e... Valeu, falou!